Estamos aqui no conjunto Aluísio Campos. Vocês podem ver que foi a inauguração, a entrega das casas. Em breve estaremos entregando as nossas casas em Guarabira. Com certeza a alegria que nós temos hoje estampado nos olhos dessas pessoas, nós veremos em Guarabira. Porque Guarabira é aquela cidade onde o trabalho não para e não vai parar. Vamos continuar construindo cada vez mais casas para o povo. Então é assim que a gente trabalha, é assim que a gente vai continuar trabalhando. Pelo povo e para o povo. Legenda Adriana Zanotto